Bom pessoal, continuando a série de vídeos sobre a implementação de um CRUD em Zona Django, hoje eu quero falar sobre sobre Models, vou dar uma esplanada assim não muito aprofundada mas eu acho que já é um conteúdo suficiente para começar a fazer algumas coisas legais com o Django então eu vou começar criando o virtualenvy de novo, a cada vídeo eu vou querer criar o virtualenvy eu poderia criar um virtualenvy para todos os vídeos, mas eu vou querer criar propositalmente para ir praticando a utilização do virtualenvy e a criação de projetos, então propositalmente eu vou fazer isso então geralmente eu costumo fazer isso aqui, só digito o virtualenvy até para ver os parâmetros possíveis um dos parâmetros que eu sempre uso é esse no site para case, para manter o ambiente completamente isolado mesmo, então vou criar um virtualenvy chamado vc-models com esse parâmetro que eu falei para poder isolar o virtualenvy do ambiente virtual, o que ele cria aqui? essas três pastinhas, bin, input e bin. mais uma vez, para ativar o ambiente virtual, a gente usa o comando source e em cima do arquivo activate na pasta bin dessa forma, o ambiente foi ativado aqui, parâmetros e dentro do meu ambiente virtual que eu vou instalar aqui é completamente isolado da minha máquina virtual, aí eu posso começar a instalar os pacotes que eu preciso no caso do Django e eu vou instalar o IPython porque nós vamos brincar com ele beleza, já tenho o meu ambiente instalado, com o meu ambiente instalado, para criar um projeto Django eu já posso, né, digitando aqui, ele já autocompletou para mim, no Wadmin eu já sei que o Django está instalado e aí, se eu digitar só isso, ele também, ele também mostra as opções que ele, 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 ele expõe aqui, ó, um deles é o start project, que é o que nós vamos usar, então vou dar Django de start project, o nome do, do projeto eu vou colocar o nome do Django de start project, só para, para separar aqui, deixar diferente do nome do virtualenv e o que que ele fez exatamente, ele criou a pasta do projeto ali dentro dela e, dentro dela e, dentro dela, deixa eu fazer ela assim, só para mais uma vez é só dando uma geralzinha que ele cria ele cria a pasta do projeto e dentro dela esses arquivos esse arquivo aqui ó underline, 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 imit, underline, 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 underline.py, que é chamado de dunderpy ele diz que essa pasta é um pacote python Mesmo que este arquivo esteja vazio, faz com que esta pasta passe a ser um pacote, e ai nós temos aqui os settings também, onde nós vamos configurar o nosso projeto, as urls que mais para frente a gente está falando, e esse wsgi que é usado basicamente para colocar a introdução, e manager.y, eu vou dar, vou dar direito de execução para ele, só para, só para facilitar o que eu fiz, para quem não conhece os comandos de minux, para eu poder executar, e toda vez eu ter que executar Python e digitar o nome do arquivo e o parâmetro que eu quero, dando direito de execução, que foi o que eu fiz, eu elimino um pouco do caminho ai, e posso executar direto dessa maneira, então, vou fazer isso aqui de novo, e ele vai mostrar para mim aqui, também, os comandos disponíveis. já com o meu projeto criado, dentro do projeto eu crio uma app, uma aplicação chamada Core, que é onde eu centralizo o núcleo mesmo do meu projeto, eu começo programando tudo dentro dessa aplicação Core, e conforme eu vou achando necessário, eu vou refatorando, eu vou criando novas apps específicas, e vou separando as coisas, mas eu começo sempre por aqui. aqui, beleza, o que ele fez, ele criou a pastinha Core, e também tem o mesmo arquivinho init aqui ó, que também diz que essa pasta é um pacote Python, só que aqui já vem com alguns outros arquivos, inclusive o modus.py, que é o que nós vamos brincar hoje. Então, um pacote, uma pasta com esse arquivo, underline, underline, limit, underline.py, diz que a pasta é um pacote, e se o pacote tem o arquivo modus.py, ele passa a ser uma app jungle, o jungle entende que essa pasta aqui é uma aplicação. E aí já vem alguns outros arquivos, e em outros vídeos nós vamos falar sobre ele. No momento, vamos manter o foco no modus. Beleza, com a estrutura do projeto criada, eu vou abrir aqui no meu sublime, e vou abrir aqui o settings, pra poder fazer uma única configuraçãozinha aqui, pra gente poder brincar. E aqui nesse bloco, install de apps, eu vou aqui instalar a minha app. Ó, assim o jungle passa a enxergar ela e começa a gerenciar essa app. Com essa simples configuraçãozinha, eu já posso vir aqui ó, e digitar, por exemplo, se eu fizer isso, ele já roda um servidorzinho de aplicação, o jungle tem pra teste, somente pra teste, pra produção nunca, usar esse servidor. Se eu quiser executar aqui ó, meu projeto já tá de execução. Ok. Vou interromper aqui o .c, e o o s-memory, ele fornece alguns outros comandos, e um deles é s5db, que nós vamos ver mais pra frente. Eu preparei aqui, pra ganhar tempo, e um aqui de imóvel, só pra gente poder ganhar tempo aqui, e aí eu vou clicar em cima dele. Beleza. Dentro do nosso projeto, essa pasta aqui do projeto, temos a pasta da AppCore, e o aqui no Models. Não tem nada. Vou colar aqui o Models que eu tinha criado, e vou começar a falar sobre Models. Bom, o assunto Models do Django é uma coisa que me chamar muita atenção, particularmente me chamar muita atenção, porque em outras linguagens que eu passei, que também tem seus genólogos de ORM, geralmente você tem que configurar aqui os arquivos de XML, e anotar as classes, ou decorar, né, as classes, os atributos da classe, pra você poder usar os recursos de persistência. Também tem muita coisa legal, mas no Django, como eu já falei na aula, a curva de aprendizado do seu ORM é muito pequena, e o simples o fato de você criar uma classe, e herdar ela aqui, ó, dessa classe Model, você já ganha uma série de recursos. Então, ó, aqui nessa classe Autor, estou criando esses campos. Nome, do tipo, charfield, com tamanho de 30. Eu vou aumentar isso aqui pra 50. Sobrenome também é o mesmo tipo de campo, e sobrenome, só que aqui, é, então, um, 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 uma opção linha mais aqui. Então, nesse caso, eu coloquei aqui, só que eu quero que apareça, lá na, no admin, que eu já vou usar mais pra frente, esse nome, desse jeito aqui. Eu poderia criar, é mais diferente, depois nós vamos ver isso. Mas eu quero que apareça exatamente assim. Quando eu quiser colocar o nome do campo visualmente customizado, nós usamos dessa maneira. Do que também, vou colocar aqui também, já esse próximo campo é do tipo meio field. O que que é legal nisso? que o tipo de campo meio field, ele já tem as validações pra e-mail. Onde a valida de conteúdo que tá sendo gravado ali, é um e-mail válido. Mas vamos ver isso aí também. Essa funçãozinha aqui, def, é, unipode, né, é a visualização dessa, dessa classe. A maneira que eu quero seja visualizado nisso aqui. Como pra quem vem, por exemplo, no java, seria o nosso team streaming lá. Essas, essas opções de choices aqui, são umas opções legais, por exemplo, tô usando aqui, ó. Aqui, os mesmos tipos de chartfield, eu tô usando esse choice. Com isso aqui, no admin do jungle, por exemplo, ele vai criar um componente de seleção. Ele vai mostrar essa descrição, só que internamente, quando for selecionado, ele vai gravar esse campo. E, é, essas opções. Isso é bem legal, ganhando um bom tempo. Aqui também, ó, uma URL field. Também tem a validação de URL. O Unipode aqui. E aqui, tem uma coisa que não aguarda a pena dar uma tensãozinha a mais. É, a classe livro, tem o verboso aqui também, que tem esse U aqui, que é necessário por causa do tipo, é, de carácter aqui, brasileiro com acento. Só que, ele é necessário, em conjunto com essa primeira linha aqui, ó. É o code UTF8. Então, é necessário colocar essa primeira linha. E, nos campos que tiver acento, nas strings que tiverem acento, usar essa letrinha 1 aqui. Uma coisa legal aqui é o seguinte, é o relacionamento que nós estamos fazendo aqui agora, da classe com a classe editora. Então, nós temos o tipo aqui, ForenKey também. E aqui, o Man2Man. Relacionamento de muitos para muitos com a classe autor. E aqui, também, um EmbateField, né. E é... É um campo também com validação de data, enfim. Bom, com esse Models criado, eu posso vir aqui, agora, no terminal, e executar mais um comando aqui, ó. O que eles põem, é esse SynthDB. Vamos executar ele aqui. O SynthDB, ele cria as estruturas de tabela do próprio Django, que ele precisa para gerenciar, para diminuir. E, também, as nossas tabelas. Ele traz aqui, ó. O nome da app, concatenado com o nome da classe que nós vemos lá no OpenModel. O interessante aqui, ó. Eu criei a classe autor, editor e livro. E, com aquele relacionamento de muitos para muitos, ele criou essa classe de ligação. Essa... Vai criar essa tabela de ligação, né. É... É... Por livro, autores. E, aqui, ele me diz se eu quero criar um super usuário. Eu vou dizer que sim. Ele vai pedir o nome do usuário, eu vou criar como admin. Ele pede um e-mail, eu vou colocar um e-mail qualquer. Uma senha. Beleza. Criou as tabelas. Um comando bacana que o Manage também fornece, é esse SQL. O que que ele faz? Ele mostra o SQL que é executado no banco. Nesse momento, eu já executei o 5db. Mas, se eu não tivesse executado o 5db, ele mostraria isso antes de ter executado no banco. Então... Mas que banco, né. Nós informamos sobre isso. Naquele arquivo settings que foi configurado, ele tem um e-mail aqui. Database. E, já veio configurado como banco SQL, SQLite, né. E, aqui, já veio configurado uma patch. Se você for nessa URL aqui, ó. Ele vai mostrar os outros bancos possíveis. Por exemplo. E aí, ele tem alguns exemplos aqui. Algumas considerações que vale a pena, também, dar uma estudada nisso aqui. Por hora, vamos entender que é aqui que configuramos o nosso banco. Como o SQLite não precisa de usuário, senha ou host, é bem simples a configuração. Então, se fosse um MySQL ou um Postgreer mesmo, que está usado aqui. Aqui você já leva, ó. Além do nome do engine e o nome do banco, usuário, senha, o host e a porta. Então, é. Pelo todo certo, você já chega na documentação e consegue configurar o seu arquivo. Continuando lá. Então, ele mostra o SQL que vai ser executado no banco para criar as tabelas e até mesmo os índices. Ok. Um outro formado, uma outra opção que fornece, é a opção Shell. Como eu tenho o Wi-Fi instalado, ele assume como interpretador e já carrega o meu Set. Então, eu já entro no Shell com a configuração carregada do meu projeto. Dessa maneira, eu consigo fazer isso aqui, ó. Ele já consegue enxergar a minha app e já consegue completar, ó. Usando o Tab, ele já completa. Vou dar o ponto. Vou começar a escrever aqui. Se eu não escrever, ó. Só com um ponto, ele mostra o que que tem dentro da minha app. E aí, eu vou agitar model. Eu vou fazer um import asterisco de todas as classes de moda. Certo? Aí, eu posso fazer isso aqui, ó. É... Tá. Pessoa não. Fazendo uma função da autor, por exemplo. Ele já autocompletou. Se eu fizer isso, ele já me dá uma breve descrição usando as DockStreams em Django. Se eu usar dois, duas interrogações, ele me mostra até a estrutura aqui, ó. Da classe. Então, eu já consigo ver isso aqui. Por exemplo, que me ajuda a poder criar um registro aqui. Então, usando esse comando, ó. Ele já me dá o autocomplete. Complete. Que é legal, né? Facilita pra caramba. Vou dar um Create aqui. Vou fazer isso. Novo. 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 Vi. Novo. 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 teil dase hai一点 su her. Se eu fizer isso aqui, autor.objects.alm, ele me diz quantos registros eu tenho na tabela. Aqui eu quero falar sobre uma coisa que nós comentamos aqui dentro da classe, que é esse pinipode aqui, ó. Eu vou comentar ele pra gente ver qual é o efeito que ele causa. Veja só como que tá sendo a visualização aqui, ó. Quando eu executo, por exemplo, esse comando pra listar todos os registros, ele tá mostrando concatenado. Aqui é um autor, né. Uma instância de autor, concatenado o nome e o sobnome, porque foi o que eu problemei aqui, ó. Ele tem que ter nosso nome, traço e sobnome. Beleza. Nome, traço e sobnome. Agora, sem ele, se eu executar o mesmo, ele ainda tá. Vou salvar. Vou salvar. Vou sair. Vou terminar. Vou entrar de novo no shell. Legal que ele mantém também aqui os comandos diferenciados. Por exemplo, aqui, ó. Olha como ficou a visualização agora. Fica sem sentido, né. Autor, é uma instância de autor, object. Então, essa é a funcionalidade desse método, dessa função Unicode. é a maneira que eu quero que seja visualizado. Se quiser que ele não vai reconhecer, eu vou sair de novo e vou carregar de novo. Então, uma outra maneira, então eu vou fazer um corte aqui, eu criei com esse comando create. Então, autor.objects, eu ganho o ter herdado da classe model, model, do próprio jungle, eu perdi uma série de comandos, uma série de funções, inclusive essa create. Uma outra maneira que eu poderia usar é criando uma instância de autor e dizendo o nome. autor vai ser boinano, o sobrenome vai ser digital. Aqui eu quero fazer o seguinte, ó. Não vou digitar o e-mail e vou fazer isso, ó. Então, por ter dado da classe model, eu ganhei mais uma função aqui, que é o save. Então, eu posso ir brincando com a minha instância aqui, usando ela em cache. E quando eu executar o save, eu vou persistir isso no banco, no banco de dados. Então, se eu der aqui um save, e fizer agora, executar esse comando, ele está listando os dois registros. Agora, concatenado por causa do unicode. Se eu fizer o seguinte agora. Vou criar uma instância de novo. Então, eu vou dizer que o nome é igual, sei lá, outro, qualquer. Eu vou dizer que o e-mail é, ah, é. Aqui, ele até grava. Mas quando a gente for ver isso no admin, nós vamos ver, vamos perceber que ele tem uma validação. Então, vamos ver discos salvos, eu vou cadastrar um aqui de suma outra tabela, por exemplo, na editora, vou fazer isso aqui, para facilitar, editora, green, mostra ali, a script green, eu posso fazer, para o ponto objeto, .8, eu posso fazer, 9, 10, pera, editora, por exemplo, abriu, abriu, que é listado, aqui é o choice, estado de São Paulo, país, já tem um default lá com o Brasil, e o website, então, cadastramos uma editora, aqui, veja só que ele está, exibindo, apenas o nome, do que, lá na classe, quando eu criei, eu criei o método, unicode, vai exibir apenas o nome, beleza, e cadastrar o nome, aqui, só para, editora, e cadastrar o nome, e cadastrar o nome, e cadastrar o nome, já conseguimos exibir as coisas todas. Então aqui começa, se é possível, fazer uma brincadeira, por exemplo, eu posso fazer, vou pegar um autor, vou buscar no banco de dados o autor de id igual a 1, e você vai testar. Se eu fizer coisa legal também é o seguinte, ele me disse que o tipo dessa variável é do tipo da classe model mesmo, do autor. Vou fazer o mesmo com a editora, editora.objects.get, onde o id igual a 1, editora, editora abriu. Vamos lá, algumas opções legais que dá para usar aqui, uma delas, por exemplo, é o filter. Vamos lá, no autor.objects.out, count, três autores. Beleza. O filter, a opção filter, por exemplo, autor.objects, count, filter, eu posso fazer, por exemplo, filtrar todos os autores, onde o campo nome, aqui tem os chamados do caps do diálogo. Então, eu digo que eu quero os registros onde o nome comece com a letra F. Então, ele traz dois registros aqui. se eu disser que o começo com a letra F.A., com as letras F.A., ele me filtra esse único registro. aqui ele não vai trazer nenhum, mas se eu falar isso, vou pegar um, um de nome, é claro, no, e a gente consegue ir filtrando de várias maneiras, por exemplo, também, filtro, onde o nome, eu uso o outro no campo aqui, então, tens, ano. Então, estou esfabriando fulano, se eu fizer o nome, eu uso o outro no campo aqui, então, o diano, ele já faz isso, já tá, e eu filtro. Só um registro. Poderia, por exemplo, também, e aí tem uma série de opções de look up que a documentação do Django, o Django fornece uma documentação bem legal para isso, conforme eu vou precisando eu vou buscando lá, confesso que eu não decorei todos os capes não, conforme a necessidade eu vou lá e vejo que tem algum capo pronto e vou usando, e aí eu decorei aos poucos, uma opção também é o exclude, eu posso excluir o registro onde o nome seja igual a Fabiano, ou sobre o nome seja igual a qualquer, então algumas poucas utilizações no capo que é bem interessante ok o nome está aqui o nome é o e eu posso bom eu posso usar o que sai do filtro aqui o nome é o nome e aqui veja só dessa maneira deixa eu limpar aqui só com o filtro ele traz o fabiano já o filtro ordenado pelo nome de forma decrescente ele já inverteu, então eu posso misturar filters, filter com filter e colocar um order by, então é bem prático, é bem fácil de usar esse filter do DOM e é muito interessante. Só aproveitar como eu estou falando de DOM e mostrar a visualização no admin como é que ficaria. Eu vou abrir aqui e vou fazer só o seguinte, rapidinho sem entrar no instrumento de detalhes, for.models, vou fazer o import de todas as classes, vou fazer admin.site.register, login.site.register novamente, vou registrar editora, login.site.register, vou registrar essas classes no admin dele. Então aqui eu estou dizendo que eu quero que o jungler registre essas classes no admin dele. eu vou sair aqui do shell, e vou executar o num, num, server, e ele vai executar o servidor aqui. Vou colocar aqui de novo, e fazer isso, barra admin. Ele já deu o admin aqui, isso é uma coisa muito bacana, que você já vê um computador de acesso, e você economiza um tempão. A gente já fez aqui em outras linguagens, sabe que se leva um certo tempo para desenvolver. então, o fato de eu ter registrado a classe naquele arquivinho, as minhas 3 classes vieram parar aqui ó. E os registros que nós estamos conectando lá no shell, eles estão aqui ó. Então, esse cara, olha só, o admin que ele faz, o e-mail, eu não cadastrei lá, mas aqui, se eu fizer um salvar, ele não deixa, o admin, ele valida, ele sabe de quanto é requerido. E se eu fizer isso aqui ó, pedir para qualquer coisa, ele também valida. E ele diz que, ele espera que tenha um arroba no e-mail. Beleza, vamos fazer, filano arroba digital ponto com. Aí ele passa, o filano digital agora possui um e-mail cadastrado. Outra coisa, que eu queria mostrar rapidinho, é que está tudo em inglês aqui, inclusive, é, aqui é só salvar, as validações aqui, as mensagens são todas em inglês. Outra coisa muito legal no idioma, é a internacionalização. Os settings, simples fato de eu vir aqui ó, nessa opção, nessa variável me dá para, o IPDR, se você quiser saber as opções, é, disponíveis, é só entrar nessa URL daqui, em inglês, onde vai mostrar todas as opções de internacionalização. Então, se eu vier aqui ó, a quente mesmo, e atualizar, ele já passou, ah, vou tirar aqui, o IPDR, porque fica mais fácil no Instagram. Então, ele já passa, as mensagens em português. Se eu fizer isso aqui, ou, global.ca.com, ele já salva. O que? A primeira coisa que eu fiz lá foi a editora. E aqui tem uma coisa legal, oh. O, o Choice. mas eu comentei lá essas opções de Choice, aqui no campo eu digo que ele é um Chalfield negro com o tamanho da sigla que eu coloquei aqui e eu ligo ele com as opções de Choices. Visualmente ele cria esse objeto aqui, fácil de manipular, aqui ele está dizendo que eu vou trocar uma URL válida. Ele está falando que o valor eu tenho no máximo 2 caracteres, ele trouxe 13. Por que ele está falando? Porque eu errei aqui ó, cadastrei aqui 2 caracteres, o nome da editora. Errei. Vou deixar aqui só para a gente não entender o que a gente fez. Certo? Então aqui ó, o campo url field, além dele validar uma URL válida, ele ainda cria esse linkzinho aqui ó. O campo url, levaria para a URL. Ok. A outra classe que tem uma coisa interessante que é o menu to menu to menu. Então o que que ele faz? Olha só. Vamos lá, o menu to menu. Aqui, que tem um relacionamento, que a editora relacionamento. E de fora em que, ele cria um combo box ou opção de seleção, eu posso vir aqui e selecionar. Já o menu to menu, eu posso vir aqui ó e dizer que os dois, usando o shift, eu posso usar só um, posso usar os dois. Posso dizer que os dois são outros distribuídos. E o campo base field, também tem essa opçãozinha, um componentezinha aqui, bem legal que eu já criei. Ok, gravou. Aqui eu poderia, por exemplo, se a opção que tem aqui de editora não é que eu quero, eu quero gravar uma, eu posso usar essa opção aqui, gravar uma nova editora. Vou deixar esse cara aqui no menu, e valida se tem um HTTP aqui. Ele salvou e já selecionou a editora. Então, ele passou a salvar. Outra coisa que eu queria mostrar, só para finalizar, é a questão desse verboosname aqui com esse o aqui. Eu vou tirar essa opção e vou salvar. Aqui ele já salvou, vou tirar essa opção aqui ó, dessa linha. Vou salvar. Ele vai dar um erro que foi esperado. Mesmo se eu olhar aqui ó, não levo um erro de caracter. Então, esse erro aqui é muito comum ver no início de discussão, pessoal com problema de ânsia. Então, é legal já ficar atento que esse tipo de erro aqui, é muito provável que você passe por ele, para você saber que basta configurar, configurar aqui esse encode, que é o tf8. E atualizar a página que já possa funcionar, novamente. Então, eu quero finalizar essa aula, e com isso dizer que vale a pena aqui ó, deixei separado aqui as urls do Django, a própria documentação do Django, que fala sobre models, que é url. Uma outra referência, que é o model field, que já tem todos os fields possíveis, aqui por exemplo, os choices, os all choices, é tudo bem detalhado, e é bem legal a documentação. E a query sete, que vale a pena dar uma olhadinha, eu vou separar uma aula para falar sobre query set também, mas, por enquanto, eu quero deixar essa referência, que vale a pena dar uma estudadinha nessa página aqui. Beleza? Então, pessoal, por hoje, era isso que eu queria, que eu queria compartilhar com vocês, espero que seja útil, para o pessoal que está começando, eu também não me vivo, eu ainda não sou expert, estou aprendendo, pelo contrário, estou aprendendo, mas, se o pouco que eu estiver aprendendo, que eu puder compartilhar com vocês, e ajudar uma pessoa que seja, para mim, ainda é válido fazer esse vídeo, ok? Então, até a próxima, um abraço, galera.